Bom, essa questão envolve uma progressão aritmética, uma questão fácil. O slogan Se beber não dirija, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram as mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Pronto, veja só. Como ele está dizendo aqui, a diferença absoluta, a redução absoluta, então de 2014 para 2015 diminuiu 50, então isso aqui é a redução absoluta. A redução, se fosse em percentual, seria a redução relativa. Então, ele quer saber o ano de 2018. Veja só, se 2014 para 2015 diminuiu 50 e deve ser mantida essa sequência, em 2016 deve ser 800. Em 2017 deve ser 800 menos 50, 750. E em 2018, diminuindo 50 vai dar 700. A alternativa correta é a letra D. Uma questão bem fácil. Ok?